Hoje, em 2018, não basta apenas associar empresas a lucro e a produtividade econômica. Além disso, outras pautas emergem, como respeito à diversidade, combate à discriminação, a responsabilidade no que se refere aos direitos humanos, na cadeia produtiva, no entorno, direito a trabalho decente, dentre outros. Com isso, nós aqui enfocamos os chamados Guiding Principles da ONU on Business and Human Rights. 31 princípios que se estruturam em três pilares, mirando o Estado, as empresas e as vítimas de violações. E aí, com relação aos Estados, o dever de proteger, as empresas o dever de respeitar, seja adotando, por exemplo, as devidas diligências ao longo da cadeia produtiva, seja realizando o Human Rights Impact Assessment para mitigar danos, e com relação às vítimas, a possibilidade de terem acesso a mecanismos efetivos no caso de violações. Mas eu também mencionei que, além desses verbos, respeitar, proteger e remediar, fundamental é prevenir violações e também promover direitos, por meio de políticas de diversidade, ainda esclarecendo que a diversidade não só é o imperativo moral, ético, jurídico, político, mas, ademais, estudos apontam o quanto a diversidade pode ser lucrativa para o mundo empresarial. Legenda Adriana Zanotto